Águas do Açú de Tucunduba descendo na manhã desta segunda-feira, 25 de março, no Ceará, é feriado estadual, dia da carta magna. Amigos e seguidores, muita água por aqui, viu? Muita água, graças a Deus. Açú de Tucunduba vem sempre aí mantendo o seu volume de água com as chuvas que estão caindo por aqui. A gente vai mandar um alô para todos os nossos amigos que nos acompanham em todo o Brasil. Um alô para Antônia Souza e seu esposo Antônio em Paragominas, o estado do Pará. Um alôzão também para o Zé. É, o Zé em Marabá. Todos os amigos aí do estado do Pará. A terra do Marcelo Muriel, Parauapebas também. Hoje, eles se encontram em Portugal. Pois é, galera. Muita água por aqui. Nesta manhã, a gente vai atualizando. Mais água que dá a última vez quando a gente esteve mostrando aqui esse volume de água. motos pequenas aqui, é melhor não arriscar. Ainda tem algumas pessoas que passam motos... roads, motos um pouco maiores, mas aqui tem algumas que não estão arriscando. O negócio está mais perigoso hoje por aqui. Só lembrando que nesse momento não tem nenhuma pessoa para auxiliar. Nesse momento, está poucas pessoas aí para fazer auxílio. E se quiser, vai ter que chamar alguém na rua para fazer esse trajeto. Solzão saindo por aqui. Galera que gosta de lavar roupas, enxugar as roupas, a hora é essa. Valeu. Chegando mais motociclista para poder passar nesse momento. Está um volume muito bom nesse dia 25. A água subiu bastante por aqui com a chuva de sábado. A chuva de sábado caiu com muita intensidade na nossa região. E alguns riachos que escorrem para cá, leva cerca de dois dias para poder a gente perceber esse volume da água por aqui, nessa travessia entre Serrota e Juremal. Aqui entre as principais localidades, a zona rural do município do Barco e o distrito de Serrota, município de Senado Sá. Estou atualizando aqui nesse momento. Chegando mais gente para passar. Manhã, sol, manhã duplada por aqui. As nuvens subindo devagarinho lá na frente. Mas o sol já começando a aparecer. As nuvens se encontram ali na frente começando a subir. E o solzinho já está nesse momento queimando o cofinho. Bora lá, galera. Vamos lá aqui mostrando, atualizando para você o nosso alô para todos os amigos em nosso Ceará. Os conterrâneos serrotenses. A gente vai aqui levando essa imagem de hoje para você em toda a nossa região. Olha aí, água descendo com força, nesse momento, para as bandas do huracão. Huracão. E aí, água descendo com força, né, água descendo com força, né, água descendo com força. E aí, água descendo com força, né, água descendo com força. E aí, água descendo com força. Obrigado.